Canta Mocidade Imperial da Matinha Vamos juntos, porque a alegria está no ar Meu lado é do amor, da felicidade Minha mocidade, pensante ativa Sem lado ou sem muro, buscando a verdade Levando a arte da nossa matinha Meu lado é do amor, da felicidade Minha mocidade, pensante ativa Sem lado ou sem muro, buscando a verdade Levando a arte da nossa matinha Que tempo é esse louco e dividido? A massa enfermecida em batalha Direitas e esquerdas, pensamentos Incendem nossa alma, toda raiva libertar Engravatados de estimação Manipulando nossos ideais Lavando tudo o que se pode então Nós vamos à rua para protestar Faz arminha na igreja, ok? Ou vai lacrar na net enquanto dá um, dois? Tem panelada, mas nós temos fome Governante some, passam panos boos Faz arminha na igreja, ok? Ou vai lacrar na net enquanto dá um, dois? Tem panelada, mas nós temos fome Governante some, passam panos boos Enquanto isso, lá nas tetas do estado Bezerrinho não desmama, mesmo de barriga cheia Sorte de quem está aposentado Pois pra pagar o pato, a coisa vai ser feia É verdade sim, eu vi no zap, posso confirmar Nessa TV só há mentiras E todo dia eu assisto pra provar Manifesta-se o povo Companheiros, companheiras Nem ganhar e nem perder A questão é que o futuro não é brincadeira Meu lado é do amor, da felicidade Minha mocidade, pensante e ativa Sem lado, sem muro, buscando a verdade Levando a arte da nossa matinha Meu lado é do amor, da felicidade Minha mocidade, pensante e ativa Sem lado, sem muro, buscando a verdade Levando a arte da nossa matinha Que tempo é esse louco e dividido? Que em cima, gente? A massa enfermecida em batalha Direito às esquerdas, pensamentos Incendendo em nossa alma Toda raiva liberta Engravatados de estimação Manipulando nossos ideais Lavando tudo o que se pode, então Nós vamos à rua para protestar Faz arminha na igreja, ok? Ou vai lacrar na net enquanto dá um, dois Tem panelada Tem panelada, mas nós temos fome Governante some, passam panos bois Faz arminha na igreja, ok? Ou vai lacrar na net enquanto dá um, dois Tem panelada, mas nós temos fome Governante some, passam panos bois Enquanto isso, lá nas tetas do estado Bezerrinho não desmama, mesmo de barriga cheia Sorte de quem está aposentado Pois pra pagar o pato, a coisa vai ser feia É verdade sim Eu vi no zap, posso confirmar Nessa TV só mentiras E todo dia eu assisto pra provar Manifesta Manifesta-se o povo Companheiros, companheiras Nem ganhar e nem perder A questão é que o futuro não é brincadeira Meu lado é do amor, da felicidade Minha mocidade, pensante ativa Sem lado, sem muro Buscando a verdade Levando a arte da nossa matinha Meu lado é do amor, da felicidade Minha mocidade, pensante ativa Sem lado, sem muro Buscando a verdade Levando a arte da nossa matinha Que tempo é esse louco e dividido A massa enfermecida em batalha Direitas, esquerdas, pensamentos Incendem nossa alma Toda raiva a libertar Engravatados de estimação Manipulando nossos ideais Lavando tudo o que se pode então Nós vamos à rua para protestar Faz arminha na igreja, ok Ou vai lacrar na net enquanto dá um, dois Tem panelada, mas nós temos fome Governante some, passam panos bois Faz arminha na igreja, ok Ou vai lacrar na net enquanto dá um, dois Tem panelada, mas nós temos fome Governante some, passam panos bois Enquanto isso, lá nas tetas do estado Bezerrinho não desmama, mesmo de barriga cheia Sorte de quem está aposentado Pois pra pagar o pato a coisa vai ser feia É verdade sim Eu vi no zap, posso confirmar Nessa TV só há mentiras E todo dia eu assisto pra provar Manifesta-se o povo Companheiros, companheiras Nem ganhar e nem perder A questão é que o futuro não é brincadeira Meu lado é do amor, da felicidade Minha mocidade, pensante e ativa Sem lado, sem muro, buscando a verdade Levando a arte da nossa matinha Meu lado é do amor, da felicidade Minha mocidade, pensante e ativa Sem lado, sem muro, buscando a verdade Levando a arte da nossa matinha Que tempo é esse, louco e dividido? Que isso imagina! A massa enfermecida em batalha Direitas e esquerdas, pensamentos Incendeu em nossa alma Toda raiva liberta Engravatados de estimação Manipulando nossos ideais Lavando tudo que se pode então Nós vamos à rua para protestar Faz as minhas na igreja, ok?